licença agora ela prendeu o cabelo é o que lute vai nada você tá tentando agora é minha vez gente licença licença gente eu não sei eu acho que é o bom bolet não pietra você tem tão monte gente meu deus a pietra não sabe aquela criança é aquela criança que não consegue ela que chama a pessoa para brincar e ela quer brinca sozinha não deixa a pessoa brincar não entendi peraí gente comenta aí se você sabe ó esse bom bolet aqui eu vou me daí os dois porque eu tô achando ele leve por isso que não tava não é que eu não tenho cintura entendeu não gente não eu vou voltar agora que eu vou eu vou pôr um peso nesse nesse bom bolet aqui tá fedendo a bosta